Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Minha Casa Minha Vida entrega mais 4 mil casas no Mato Grosso do Sul e no Maranhão. Com capacidade para estocar até 500 mil toneladas de grãos, terminal inaugurado hoje vai ajudar a escoar a produção do país. Estudantes que têm o FIES já podem fazer a renovação do contrato. E ainda, Brasil está em primeiro lugar no ranking de medalhas do Parapano, Canadá. A maioria dos atletas recebe patrocínio do governo. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!